Oi gente, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês quais produtos eu uso pra tratar cravos, espinhas e clarear minha pele Porque como eu sou morena, olha aqui Quando sai uma espinha, ela fica assim, vermelhinha E depois ela mancha Só que aqui a minha pele está bem melhor Porque quando eu comecei a usar esses produtos Estavam umas manchas muito feias, muito escuras, não sei se dá pra ver Eu tenho bastante manchinha Só que agora está bem melhor, está bem mais claro E eu vou mostrar quais produtos eu uso e qual procedimento eu faço pra fazer a limpeza de pele Pra começar, eu lavo meu rosto e aplico essa máscara aqui Eu não sei se está dando pra ver porque essa câmera não foca É máscara com acássia Então eu vou espalhar ela por todo o meu rosto Gente, ela parece um mel Ó Fica bem grudento, ó Ó, clicar em todo o rosto Não liguem pro barulho, por favor Porque aqui o pessoal faz festa o dia inteiro Faz bagunço o dia todo Depois que eu aplicar em todo o rosto Eu vou esperar secar um pouco E a gente vai começar a massagear a pele Então daqui a pouco eu mostro pra vocês Gente, a máscara já secou no meu rosto E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra tirar Vocês estão vendo que ela fica meio esbranquiçada e fica durinha, ó Parece que você passou cola no rosto Mas aí é assim que eu faço Depois que secar um pouquinho, não deixar secar tudo Aí eu vou esfoliando assim É bem rapidinho Na primeira vez eu acho que não vai dar muita diferença Mas você usando Várias vezes Pelo menos uma ou duas vezes por semana Eu acho que dá bastante resultado Porque pra mim funcionou muito Esses produtos Que eu vou usar Totalizam três, tá gente Eu acho que no total eu gastei uns 30 reais Mas eu já tô usando há algum tempo E assim, eu comprei vários produtos caros E não deram tanta diferença igual a esses Eu vou deixar o nome dos produtos direitinho na descrição do vídeo Fica parecendo Quando você tira a máscara Você já sente a diferença Sua pele parece que fica mais macia Mais leve Eu gostei muito, muito, muito E essa máscara Ela não é específica pro rosto Você pode usar nas mãos No pé Ela serve tanto pra Clarear a pele Como pra hidratar E é específica Pra cravos e espinhos também Então depois que a gente tira tudo Do rosto Na sequência O que que eu faço Aqui eu tenho Óleo hidratante Da Natura Eu não sei se tá nem pra ver Mas é daquele kitzinho Faces E aí depois que eu tiro tudo Eu venho com o algodão E eu vou passar em todo o rosto Gente, é um cheiro maravilhoso Que isso tem Muito bom Passar em todo o rosto Pra remover Toda aquela cera E depois que eu passar em todo Ai, grudou no meu cabelo, gente Ai meu Deus E depois que eu passar em todo o rosto Eu vou Passar o creme hidratante Com óleo de rosas Gente, é muito bom Eu adorei E olha que eu já comprei vários Kit da Avon Kit da Natura Outras Outras marcas também Produtos da Bouty Já usei várias coisas E não deu tanto resultado Como eu senti nesse daqui Muito bom Então é isso que eu uso Clareou bastante a minha pele Clareou Tanto essa parte aqui Que eu era Gente, eu tinha muita espinha E muita mancha Esse lado tá bem melhor Bem melhor Esse daqui Recentemente saíram Algumas espinhas Essa aqui é recente Coisa da idade mesmo Essa daqui é uma mantinha Mas depois eu vou tentar Gravar um vídeo Eu vou ver se eu consigo Acompanhar as outras semanas Que eu vou Continuar fazendo essa limpeza E aí eu tento gravar um vídeo Pra vocês verem a diferença Dessas espinhas aqui Mas esse lado Tinha bastante E agora não tá tão manchado Então essa foi a minha dica Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Beijo E até o próximo vídeo Gente Tchau Tchau Tchau